E eu vou seguir aqui com a troca da lente da câmera, tá bom? Se você não tiver a separadora pra você aquecer aqui, sim, você pode usar um secador de cabelo, dar uma levemente aquecida aqui, não aqueça muito, porque senão você vai danificar a câmera, tá? Aquece de leve, tá bom? E depois de aquecer, você vai pegar a ponta aí de um estilete, ou uma gilete, alguma coisa, e vai apoiar aqui do lado aqui, ó, e vai levantar a lente da câmera, tá? Levantou a lente da câmera aqui, ó, você vai tirar com cuidado, tá? Ó, bem fácil, gente, não tem segredo nenhum trocar isso daqui, tá bom? Você vai economizar uma grana aí na assistência, se você trocar você mesmo, tá? A lente da câmera você tem, ó, na cor, ó, você vai colocar, aqui já vem com a dupla face aqui atrás, mas aí você pode utilizar um pouquinho de cola aí, porque a dupla face também não é muito confiável, ela é fraca. Você passa um pouquinho de cola, tá? Eu tô utilizando aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora. É a cola B7000, é cola pra tela de celular. Você usa ela só um pouquinho, não precisa muita coisa, é essa daqui, ó. Essa, na verdade, é a Y7000, tem a B7000, a T7000, que é a cola preta, e você não vai ter dificuldade nenhuma pra fazer isso, é bem facinho, bem rápido. Vou colocar aqui, ó, e vou já mostrar pra vocês, pontinho, ó, já está colocada num lugar certinho, ó, não precisa nem forçar muito, prontinho, gente, vem tirar a câmera trocada, aparelho zero, novinho, perfeito. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.